Cheguei Cheguei Chegando Vá dançando a zorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei com tudo Cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz E aumenta o som A recalcada tira Falcione conspira Pra despertar em vez de além Eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Mas saí de casa, eu quero ouvir Cheguei Chegando Vá dançando a zorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei Cheguei chegando Vá dançando a zorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar Porque ninguém vai estragar Porque ninguém vai estragar meu dia Senta e chora Senta e chora Senta e chora Mas saí de casa pra causar Cheguei Cheguei Chegando Vá dançando a zorra toda E que se dane eu quero Mas é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Cheguei 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 Cheguei